Salve, salve, galera! Johnny MZS na área mais uma vez e pra trazer o Cloud Gaming News de hoje. Vamos falar sobre jogos grátis da Epic Games, novos jogos no Boosteroid, GeForce Now e xCloud, incluindo The Last of Us Part 1, chegando em nuvem, né? Disponível em nuvem pra você jogar. Também tem os códigos grátis do Boosteroid aqui no canal e mais informações. Então, se puder deixar o like, se inscrever pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming e vamos lá! Começando aqui com os jogos grátis da Epic Games, então temos três jogos divulgados, né? Um nessa semana que é o Beer and Breakfast, que tá disponível aí na Epic Games pra você resgatar até na semana que vem, até a quinta-feira que vem. E ele tá disponível no GeForce Now, então resgatando aqui você vai conseguir jogar de graça no GeForce Now. E na semana que vem temos dois jogos, que é o Imperium Galactic Survival e Outliver, Outliver, acho que é isso, Tribulation. Disponível também na semana que vem, mas nenhum dos dois compatível com o Cloud Gaming. O Empyron tem mais chance de entrar em nuvem porque ele já está no GeForce Now, provavelmente eles coloquem também compatível com o Epic Games. Então, por enquanto, resgata Beer and Breakfast que tá disponível aí pra jogar em Cloud através do GeForce Now. Também tem uma outra dica interessante aqui do canal, já chegou aqui, comprei pra testar pra vocês, vai ter vídeo, esse controle sem fio compatível com o Cloud Gaming, né? É o Promet, né, cara? E eu já tô indicando, vou deixar o link aí na descrição dos comentários caso você queira comprar, mas eu ainda estou indicando sem ter testado, né? Em breve eu vou testar e aí eu vou poder indicar com mais confiança, né? E vocês vão ver aqui também o teste no canal. Falando sobre novos jogos do Boosteroid, tivemos a chegada aí de The Last of Us Part 1, um jogo muito aguardado e muito requisitado. O pessoal pedia muito nos comentários a chegada do The Last of Us Part 1 no Boosteroid, né? E agora está compatível, além dele, também chegou o Bell Wright, No Rest for the Wicked, Robocop, Rogue City, Riders Republic, Assassin's Creed e Valhalla. Todos esses jogos aí compatíveis agora com o Boosteroid, com a nuvem, né? Você pode jogar na TV Samsung, celular Android, OS, PC fraco, em vários locais. O link do Boosteroid tá aí na descrição e nos comentários. Também tivemos a chegada aqui do EA Sports FC 25 com o Game Pass no Boosteroid, né? Lembrando, o jogo não está disponível no xCloud, mas com a assinatura Game Pass você consegue jogar, já que ele joga as 10 horas de teste, né? Você não vai poder jogar por tanto tempo, mas 10 horas é um tempo aí razoável para testar o jogo, se você tem uma assinatura Game Pass. Então é bem interessante. Obviamente, depois das 10 horas você vai precisar comprar o jogo na EA ou na Steam para poder continuar jogando no Boosteroid. Eu já testei ele pelo Game Pass e vou trazer vídeo em breve aqui no canal. Ainda falando sobre Boosteroid aqui, então só para mostrar os jogos aqui. Bell Wright, né? Eu já falei. The Rest for the Wicked, Robocop, Frostpunk também chegou pelo Xbox, né? Pela loja do Xbox. E pela Abinstal, então, tinha chegado, né? Na semana passada a gente falou do EA Sports FC 25 pela Steam e agora, então, pela loja do EA App. Se você logar pela loja do EA App, você consegue colocar a sua conta da Microsoft do Xbox e jogar com Game Pass, tá? Também tem um outro jogo aqui, Metaphor ReFantasio, Prologue Demo, né? Disponível aqui no Boosteroid. E o The Last of Us Part 1, como eu falei. Comenta aí se você já testou ou se você vai testar, porque o jogo já está disponível também. Já faz alguns dias eu trouxe em primeira mão lá no Threads para vocês no Instagram. Acho que não lembro se eu postei no Instagram também. Mas fica ligado também, cara, inclusive nesse vídeo, ao longo do vídeo, está rolando aí um código do Boosteroid. Você vai juntando eles e no final do vídeo você vai conseguir uma chave de teste de 3 dias do Boosteroid. Então, quem resgatar primeiro vai pegar essa chave de apenas uma pessoa. E em breve eu vou divulgar novas formas de participar. Vai ser um sorteio de uma live, eu já posso adiantar e você vai ter que me seguir e seguir o Boosteroid no Instagram. Então, já faz isso. Aí você já se adianta. Ainda falando sobre Boosteroid, né, cara? Eles divulgaram aqui uma parceria com a Asus. Eles têm parceria de longa data com a Asus, né? E agora, deixa eu tentar traduzir isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Desbloquei uma aventura épica de jogos em nuvem. 50% de desconto, né? Você pode resgatar aqui. Desde que, né? Tem algumas regras. Aqui eles falam o que é o Boosteroid, né? Vocês que acompanham o canal já sabem. A parceria com o Boosteroid e com a Asus, né? Então, Asus e Boosteroid estão se unindo para entregar melhor experiência de jogo em nuvem. Nós desenvolvemos um conjunto de configurações de servidor personalizados, otimizados para jogabilidade suave e desempenho inigualável, né? Então, Asus é parceira do Boosteroid para trazer essa conexão aí, né? Muito boa, inclusive, no serviço. Desempenho comparável, velocidades extremamente rápidas, tecnologia preparada para o futuro, né? Servidores 4K do Boosteroid. Encontre seus produtos de jogo. Então, se você comprar aí... Cara, eu acho que você precisa comprar alguma placa, inclusive vale no Brasil, né? Alguma placa, algum produto Asus. E aí você vai conseguir o desconto, ó. Tá vendo que tem 50% de desconto. O link do Boosteroid tá aí na descrição, como eu falei, né? Obtenha mais jogos em nuvem por menos. Ao comprar produtos Asus e Rogue qualificados, usuários na região da Europa, América do Norte e América Latina, incluindo o Brasil, podem receber um desconto no primeiro mês da sua assinatura para melhorar sua experiência de jogo em nuvem agora. Vamos ver se tem o Brasil, né, cara? Por garantia. Vai que não tem o Brasil aqui. Quais regiões elegíveis? Ó, América Latina, Brasil, Colômbia e México, ok? Se você acompanha o canal de Colômbia ou México, você também está podendo participar. Vou deixar o link disso aqui para vocês participarem, né? Aqui tem o passo a passo. Visite essa página da web para baixar versões mais recentes do aplicativo. Abra o aplicativo, clique no botão do canto superior esquerdo, chamado Destaque. Depois clique em Resgata à direita e você deve receber um e-mail, tá? Então, provavelmente isso aqui só vai valer se você comprou algum dispositivo, né? Instruções de resgate. Verifique os produtos qualificados. Exatamente. Você vai ver nesse site aqui se você comprou algum produto que está qualificado, está participando da promoção. E aí você vai conseguir 50% de desconto, né? Vai pagar 7,49€ na assinatura do Boosteroide. Está valendo muito a pena, realmente. Então, verifica aí se você tem algum produto. Agora, falando sobre Game Pass, tivemos os novos jogos anunciados, né? Dessa semana, da primeira quinzena de outubro, né? Então, tem aqui no console, já temos de MLB The Show 2024, apenas console. O Open Roads, disponível apenas no console. O Inscription, disponível no console, PC e na nuvem. O jogo Mad Streets, disponível também no console, PC e na nuvem. E a nova versão de Sifu, também está disponível no console, no PC e na nuvem, tá? Vamos dar mais uma olhada aqui, só para ver se não faltou nada. Faltou nenhum jogo, então já falamos do MLB The Show 2024. Open Roads, né? 2 de outubro, já chegou. Sifu, 2 de outubro, também já está disponível aí. Você pode jogar na nuvem. Mad Streets, 7 de outubro, vai chegar semana que vem. Em cloud, console e PC. Inscription, cloud, console e PC, dia 10 de outubro. E esses são os jogos compatíveis na primeira semana do Game Pass e xCloud. E também temos os jogos que estão saindo do catálogo, né? Então, programa Dyson Sphere, até traduzido isso aqui, né? Dyson Sphere Program, do PC está saindo, né? No dia 15 de outubro, do Game Pass de PC. Everspace 2, From Space, Fórmula 1 Manager 23 e Scorn. Todos esses jogos, dia 15, saindo, tá? Se você quer jogar, aproveita agora para jogar e comenta o que você achou dessa lista de jogos do Game Pass e xCloud da primeira quinzena de outubro. Agora, falando sobre GeForce Now, né? Dessa vez não deu tempo, cara, de publicar no nosso site Cloud Games BR. A gente sempre publica, mas essa semana foi muito complicado. Então, vou mostrar a notícia aqui direto do site da NVIDIA. Depois, assim que possível, eu atualizo lá para vocês também. Então, temos os novos jogos disponíveis aqui no GeForce Now em outubro, né? Então, essa semana chegaram Throne & Liberty, disponível pela Steam. Seafo, disponível com o Game Pass no GeForce Now. Beer & Breakfast, é o jogo que está disponível na Epic Games, também chegou no GeForce Now. E agora você pode jogar de graça, né? Monster Jam Showdown, disponível pela Steam. E Terra Tech Worlds, disponível também pela Steam. E aqui, os jogos que vão chegar ainda até o final de outubro, né? Em breve, eu vou atualizar no nosso site, porque lá a gente vai ter a lista completa de todo mês de outubro, né? Então, fica ligado lá. Europa, lançamento. Neva, MacWire 5, A Quiet Place, Worshippers of Shitu, sei lá, né? Como é que é esse nome aí? Cara, difícil, hein? No More Room in Hell 2, Romance in Saga 2, Call of Duty, Black Ops 6, disponível aqui pela Steam e pela Battle.net. Olha só que interessante, cara. Dia 25 de outubro, no lançamento, ele já vai estar no GeForce Now. E provavelmente também vai estar no Boosterod, tá? Life is Strange, Double Exposity, disponível também com Steam e Xbox. Artisan TD, Asuka, Duckside, Dwarven Helms, Celaco, Spirit City, Starcom e Star Trek Timelines. Todos esses jogos vão chegar aqui durante o mês de outubro. Comenta qual você está mais ansioso pra jogar no GeForce Now. E se você gostou da lista de jogos, ó, incluindo o Call of Duty Black Ops 6 no GeForce Now esse mês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vocês já devem ter visto aí o último código, né, pra você resgatar aí 3 dias de Boosterod gratuito. E acompanha Instagram e aqui no YouTube pra você saber como vai ser o próximo sorteio, tá? Deixa o like, tamo junto, valeu e até a próxima.